Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games E a galera que pergunta onde comprar Gift Card com preço bom e segurança é na Seven Card Links na descrição Fala aí galera, beleza? Eu estou aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago mais jogos grátis pra vocês que vai estar chegando no Playstation 4 E até mesmo no Playstation 5 enquanto for ser lançado e jogo liberado também no PS4 Mas antes de tudo, clica aqui embaixo no gostei, se ajuda muito o canal e se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo O meu site de celular está aqui embaixo se você estiver precisando trocar de celular Um celular pro seu uso ou pra jogar, tem Xiaomi, tem Samsung, tem LG, manda o Brasil inteiro, confere E também Dead Games com jogos em mídia física barato e também Gift Card é na Seven Card Está aqui na descrição todos os links, beleza? E o jogo que eu estou falando aqui galera é o jogo Vigor Que é um jogo de tiro pós-apocalíptico de sobrevivência, muito da hora É um jogo que só tinha no Xbox One, até o momento tem só no Xbox One Mas ele vai ser chegado no Playstation 4, já é oficial, confirmado no dia 25 de novembro E no Playstation 5 quando for lançado o console ele também vai estar no Playstation 5 Jogaço! E também até no Nintendo Switch, só que no Nintendo Switch ele vai chegar no dia 23 de setembro Se liga só, sobrevive o Apocalipse, Vigor é um jogo de tiro e coleta grátis na Noruega de pós-guerra Atire e colete em embates cheio de tensão, crie seu abrigo e seus equipamentos vitais, desafie outros jogadores em vários modos de jogo Jogue sozinho ou com mais alguém Jogão galera, então coloca na agenda de vocês aí, no Playstation 4 dia 25 de novembro ele já libera, tá certo? E agora falando de mais jogo grátis, que é pra galera assinante PSN Plus no PS4 Os jogos desse mês já estão disponíveis hoje, dia 1º de setembro Que é o jogo, recapitulando, Street Fighter V e o Battlegrounds, que é o PUBG Dois jogão aí, pra quem tiver interesse, já entra no PS4, já baixa, joga e aproveita, beleza? E o vídeo foi esse então galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Me siga nas redes sociais, comenta aí embaixo Os sites estão aqui embaixo, parceiros, e o meu site, sei lá E até o próximo vídeo, valeu, fui!